Então, hoje deixa-nos com um tema de São Diego Séronei de 1964, em que ele próprio tendo a transmitir a sua dor, a sua paixão, de tudo o que estava a sentir, de um humor perdido, não correspondido, em que sinceramente ele transmite nas suas letras grandes temas e grandes frases de saudade de um humor perdido e também de um anseio, uma grande vontade de voltar a um lar. Tchau! 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 Tchau!